O Fukuhaku é um clube japonês, a sensação Nikkei é o das Palmeiras agora. Antigamente se chamava assim Fukuhaku Sonkai. Sonkai quer dizer, né? Aí é um clube antigo já, desde 1931, atualmente agora já fui presidente na duas gestões e agora, a partir de janeiro desse ano, sou presidente de novo aqui. Então, entrei na associação, agora os conselheiros falaram assim pra mim, quando eu entrei, será que Takaka vai tocar pra frente? Aí, aí eu toquei lá, eu troquei seis, cinco anos lá. Aí o pessoal ficaram muito contentes comigo, tudo, né? Eu acho que foi, né? Porque a gente é jovem, tem muitas coisas que aprende com a idade, né? Conforme a idade, nunca se pode falar assim, sei tudo. Você vai morrer aprendendo. O Getoboro foi fundado em Suzano, seu Kuroki, que ele trouxe do Japão e lá no Fukuhaku, lá no clube, que até pedra fundamental lá. Atividade que sempre tem, sempre é o famoso Indokai, que antigamente era 1º de maio, dia de trabalhador, mas agora passou, mudou pra dia 1º de maio, porque, né? Melhor no domingo do que no feriado. Mas uma festa, o Indokai é pra juntar as criançadas da escola. O Indokai é um, como se diz, é um esporte pros alunos da escola, né? Escola japonesa. Então, aí a família vem, faz aqueles mamita, sushi, onigiri, né? E todo mundo vai lá no campo assistindo a festa, né? E depois tem premiação. Hoje em dia, é melhor ganhar uma comida do que ganhar uma coisa que não usa muito. Na minha opinião, tem que ter uma associação dos bairros, né? Que não pode esquecer a cultura japonesa, o costume do povo, o pessoal do avô, avó, né? Tchau.